E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Pacif Ficou tudo uma em cima da hora que hoje Começou a partida Eu nem sei o que tá acontecendo, meu Deus do céu Comecei aqui a jogar Ai, cacete Eita, mano Eita, calma Ai, eu sempre perco nesse mapa Eu até hoje não ganhei uma partida nesse mapinha aqui E ele é uma graça, né? Eu acho ele tão bonitinho, mas eu não ganho Eu não consigo ganhar nele, não Ai, me ferrei Calma Antes de tudo, meu latency está em 150 Yay, latency Abaixo de 200 é vitória, hein? Ou não? Meu Deus Eu spawnei a bola para os caras Ah Ah Não Mano, começou tudo errado nesse vídeo, véi Começou tudo errado, parque Você não tava gravando, os negócios caindo O celular tocando Foi um inferno Foi um início de vídeo bem sofrido Mas sejam muito bem-vindos a mais um excelente vídeo de Rocket League Eu queria deixar agradecer o apoio de todos vocês Não só com esse vídeo, mas com todos os outros de Rocket League Vocês são o máximo Vocês são lindos Vocês são maravilhosos Vocês são gostosos E a gente aqui vai para... Ai Se eu tivesse me antecipado um pouquinho mais na movimentação Eu teria me jogado na direção da parede E não na direção... Opa, opa, cruzei Oh, filha da puta Que golaço, leque Que golaço, leque Compensei a cagada Que compensei a cagada Sozinho no meio de três Eu fui sozinho Joguei a bola Sobrou Quiquei Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Calma, calma Não deu, não deu Não deu Eu na verdade não devia ter pulado por lado Devia ter dado dois jumps Talvez eu chegasse Deixa eu conferir O brother também fez uma finalização, hein, mano Ó Eu fui pulado Devia ter dado dois pra cima Tudo bem Acontece Nas melhores famílias E nas melhores partidas Eu estava ali tentando dar a minha melhor Mas meu time está bem apagadinho em campo, né? Está um pouquinho chato aí pra partida É agora, é agora, é agora, é agora Calmou Ai, cacete Fizeram Boa, time Muito bom, muito bom Consegui montei a jogada inteira, né, velho Aqui, ó Ó, ó, ó Aí os brother viram Ah, mano, caralho O cara ia errar Se pá por minha causa E aí bateu no outro Que estava próximo ali E eles fizeram este Excelente gol Está dois a dois Uma partida bem gostosa Bem equilibrada Para vocês Opa Vamos lá, vamos lá Minha primeira vitória no mapa novo Pelo amor de Deus Eu perdi o turbo Perdi Perdi a chance também de pegá-lo E nossa senhora Deixa eu sair com o turbo pra cá Ih, cuzão Pera aí Eu vou ter que me preparar pra cá Tirou Minha Nossa senhora Eu fiz a volta certinha Dei um pouco de sorte também Um pouco não Dei bastante sorte Oh, fugou Pote Me viramos Caralho Ah, nossa senhora Uh, deu tudo certo No final das contas Eu consegui salvar aquela bola ali Num momento bem difícil Oh, o brother é um táxi Que da hora Ele é todo amarelinho Com uma plaquinha de táxi Ficou bom, ficou bom Tematicamente bacana Eu vou aqui pegar mais um turbo E vamos pra cima, molecada Vamos mitar nisso aí, leque Vamos aí, gringaiada do caralho A gente vai chegar aqui agora por fora Deixa eu pegar mais um turbete Opa Rebatida um pouquinho arriscada Mas foi bem Jogou pro gol Bateu na trave E saiu, véi Caraca Cê é louco, Cachoeira A bola quicou ali Eita Eita, calma Calma, calma Calma, calma Nossa Calmou A bola tá aqui Tá no ar, véi Eu dei o bola assim no ar É muito difícil de pegar Não Foi muito ruim Foi muito ruim Meu Deus do céu Tá foda Nossa, que partida difícil, véi Que partida equilibrada Eu fiz gol contra Eu fiz Nossa Nossa senhora Eu errei o bote Tira essa bola daí, meu filho Ah, consegui Beleza Dei um tapinho aqui Uh E o brother pegou ali no rebote Tá 3x2 Tá muito perigosa Essa partida Rolou um rebotinho Eu vou mirar nos brother aqui Ai, caralho Eu errei A minha câmera tava mal apontada Tava apontada pra câmera Se eu tivesse apontado pros caras Talvez eu tivesse explodido um deles Seria ajudado mais o meu time Do que não fazendo nada Do jeito que eu fiz, né A bola está sendo jogada de um lado Pô, parece uma partida De tênis De vôlei Eu não sei o que Consegui pegar o aerial Eles pegaram o rebote E agora eu vou pegar mais um aerial E rolou, não rolou de novo Calma Vamos pro fora Ai, errei de novo Eu preciso pegar turbo Eu preciso pegar turbo Calma, vamos pegar turbo Beleza A bola está ali no meio Perigosamente sendo Quicada pra um lado e pro outro Qualquer hora pode vir um chute E encerrar Não vai ser gol Não vai ser gol Ela vai bater no teto E agora é a hora que Preciso brilhar Meu Deus do céu É agora Pro gol time Que aberto Que aberto, jovens Eu vou me posicionar Mais ou menos na direção do gol Aqui E vamos tentar tirar essa bola Aqui de qualquer jeito possível Ela está quicada Pro meio da área Vai ser um perigo Xablau Errei Errei Mas o brother ali tirou Muito bom Uh Caceta Conseguimos pegar A bola saiu quicada Ai, calma 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 Posicionar Vai Vai que é nós Vamos que é nós Patofs Vamos que é nós Patofs Isso é muito por pé Por pouco A bola está ali Perigosamente aqui no ar Ainda Para os caras Meu Deus Caraca, um minuto Um minuto A gente não pode levar esse gol A gente não pode levar esse gol Meu Deus Eu estou passando mal Eu estou passando mal A bola está indo na direção do gol Está muito perigosa Eu errei Eu errei o bote Mas a gente conseguiu tirar ainda Meu Deus do céu Que cagada A bola saiu Quicada Precisamos fazer o gol Para encerrar essa partida Para de sofrer Chega de sofrência A minha gente Caraca Que partidão Que partidão Meu Deus Consegui montar um contra-a-taque Ela vai bater na parede E vai voltar Calma Eu preciso de turbo Eu não tenho turbo Ela quicou meio errada ali Ai minha nossa Calmou Puta Eu acho que eu estou meio Uma má decisão Jogando essa bola para cá Consegui devolver ela na direção O cara rebateu 15 segundos Ai saiu Tirou Boa garoto Boa time Olha o cara aqui Olha o que é isso Que é isso Caraca Tive que dar ré Para sair Que loucura Que loucura Jovens Nossa Chega 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 Eu estou até Eita cuzão Que da hora Essa inteira Eu nunca tinha visto Vou até equipar ela Que é quando dá problema De conexão Galera É assim que vamos Terminar esse vídeo Hoje Apenas uma partidinha Porque foi assim E a minha vitória Nesse mapa novo É o tema desse mapa Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Pati Até a próxima E valeu